Daí pessoal, e a gente fala hoje sobre alergia à camisinha. E pra falar sobre alergia à camisinha, a gente selecionou uma dúvida da Cris. Ela diz o seguinte, Jairo, acho que eu tenho alergia à camisinha. Coça muito depois que eu faço sexo usando preservativo. O que é que eu posso fazer? Olha só, Cris, de fato existe alergia à camisinha. A camisinha normalmente é uma sensibilidade ou ao látex, que é a borracha de que são feitas as camisinhas, ou algum componente que está presente ali junto com o látex. Às vezes algum aromatizante, alguma substância que dá cor, que dá cheiro, que dá uma aparência diferente à camisinha. Então existe sim essa situação de alergia à camisinha feminina e ela acomete cerca de 1% das meninas e 1% dos meninos. Quais os principais sintomas? Coceira, ardor, vermelhidão, desconforto na região do pênis ou da vagina, depois do ato sexual em que você usou camisinha. E aí, não posso usar camisinha de jeito nenhum? Então, Cris, existem aí algumas alternativas. Vamos falar sobre elas. A primeira alternativa é você procurar um tipo de camisinha mais simples. Como eu falei pra vocês, às vezes a alergia é o látex, a borracha, às vezes a alergia é algum dos componentes que está ali junto com a camisinha. Então se você migrar para uma camisinha mais simples, sem lubrificante, sem nenhum corante, sem nenhum aromatizante, talvez você consiga eliminar essa alergia. Então essa é a primeira dica. Se nada disso funcionar, você pode pensar em trocar, por exemplo, o fabricante da camisinha. Às vezes um fabricante específico usa algum produto que te incomoda, que te provoca alergia. Então se você mudar esse fornecedor, se você mudar a marca da camisinha, talvez esse processo também seja atenuado. Uma terceira alternativa, Cris, é você buscar uma camisinha que é um pouquinho diferente, que é uma camisinha feita de poliuretano. Poliuretano não é látex, é um plástico. Então as pessoas que de fato têm alergia à borracha, ao látex, podem eventualmente tentar camisinhas de poliuretano. Algumas são encontradas na farmácia, outras podem ser importadas usando alguns sites específicos na internet. Bom lembrar também que essas camisinhas de poliuretano podem ser tanto masculinas como femininas. Mas e aí, Jair, será que eu tenho mesmo alergia? Olha só, Cris, se esse incômodo, se esse desconforto, se essa vermelhidão continuar, mesmo você trocando de marca, trocando de produto, optando por uma camisinha de poliuretano, poliuretano, talvez seja uma boa ideia você checar com um ginecologista, se na verdade você não está com corrimento, com uma infecção tipo candidíase, e aí quando você transa, você está se protegendo, está usando sempre camisinha, aparece esse desconforto maior. Quer dizer, a mucosa da vagina, a vagina já está mais sensível, você não percebeu direito esse corrimento, mas na hora que você faz sexo, que você usa camisinha, esse sintoma aumenta, esse desconforto fica muito mais evidente. Nesse caso, nessa situação, a minha recomendação é que você busque um ginecologista para que ele possa fazer uma avaliação completa. Última diquinha, Cris, evite produtos de sex shop. Se você tem uma sensibilidade maior, esses produtos às vezes provocam sensações diferentes, calor, frio, cores, cheiros, odores, enfim, tudo isso, tudo que vem a mais com a camisinha, eventualmente pode aumentar teu risco de uma alergia, de uma sensibilidade maior. Tá bom? Recados dados, não se esqueça, apesar dessas dificuldades, usar camisinha é sempre fundamental. Valeu, Cris, boa sorte. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então dá uma olhadinha no próximo sobre camisinha feminina. E mais, aproveita para se inscrever no canal, contar para os seus amigos tudo sobre ele e curtir os outros vídeos dessa temporada sobre sexualidade feminina. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus